Hoje nós estamos aqui em Meirelles acompanhando o início das obras, onde essa área que vocês estão vendo é uma área que o município comprou e essa área vai ser direcionada para o campo. Nós tínhamos um campo, esse campo foi transformado ali no local, uma escola maravilhosa, um modelo para a escola no perímetro, vamos chamar, urbano e rural, né? E agora nós estamos fazendo aqui uma área de entretenimento, que é o campo de futebol, tão sonhado aqui pela comunidade de Meirelles. Vai ser um campo maravilhoso, é uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, né? É uma medida compensatória que nós temos aí da Vale para o município de Pará de Minas e aqui nós vamos deixar um legado, um legado para que as pessoas possam ter a prática, a continuidade da prática esportiva, não só de Meirelles, mas de todas as comunidades rurais e até mesmo, como aqui é muito próximo de Pará de Minas, dá aproximadamente 6, 7 quilômetros, o pessoal pode vir curtir. Meirelles será uma nova Meirelles. Eu falo que vai ser praticamente um barco da nossa cidade. É um governo que se preocupa com todas as áreas da cidade e trazendo muita obra, muita coisa boa para todo o município, para a população em geral. Então, Meirelles, na realidade, ganha um verdadeiro presente, pois a obra aqui da escola, ela é de recurso do próprio contribuinte, é o seu dinheiro que foi empregado centavo por centavo, de forma responsável, de forma que nós acompanhamos tudo, minimizando os custos possíveis e entregando uma belíssima obra e um legado que eu tenho certeza, para todas as famílias, pois conhecimento ninguém tira do seu filho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto